Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Cumprimento, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, nós estamos praticamente a meio da presidência portuguesa da União Europeia, uma presidência marcada por esta pandemia, pelas consequências económicas e sociais também decorrentes dela e também num contexto muito importante de apoio aos vários Estados-membros. As regiões multaperiféricas constituem uma realidade, de facto, regional europeia única e que está bem evidente no programa de trabalho da presidência portuguesa da União Europeia, em que se olha não só para as respostas que é necessário dar-se às necessidades e às necessidades das RUP, mas também para o potencial que elas trazem para o desenvolvimento da própria União Europeia. E nesse âmbito, o nosso governo, o governo do Partido Socialista, tem experiência, no caso dos Açores, no desenvolvimento de projetos estratégicos para também alavancar e potenciar Portugal a nível internacional, como o Air Center, o Porto Espacial ou o Centro de Operações de Space Surveillance and Tracking. E no programa de trabalho da presidência é evidenciado que Portugal irá dar atenção transversal às necessidades das RUP nas várias políticas. Política de coesão, política agrícola, nomeadamente POSEI, oceanos, na área do ambiente, mas também áreas estratégicas como a política de transporte aéreo e marítimo, de forma a reduzir o déficit de acessibilidade ao continente europeu e medidas específicas também para o sector do turismo, que tem sido um sector também devastado para esta pandemia e que tem um impacto muito significativo na economia destas regiões. Além também da política de espaço e, claro, do processo de vacinação, que é também muito relevante para estas regiões e, em particular, para os Açores. E a minha pergunta é qual o balanço que faz destes primários três meses da presidência portuguesa no âmbito deste trabalho que se propuseram a desenvolver em colaboração com a Conferência dos Presidentes das RUP. Muito obrigada.